Lourdes, é até bom você falar isso, eu já vi uns ratos subindo pela parede, indo lá pro teto da minha casa, entendeu? E outros deles entram debaixo da porta, debaixo da porta, gente, da cozinha, mas lá ainda precisa de fazer um alicerce, sabe? Várias outras coisas, Lourdes, enfim, virou um problema na minha casa mesmo, os ratos.